O meu dinheiro nascendo agitado, olha a cara dela olhando pra mim Pensou que ia ser final feliz, no dia a dia jogando em casa Se eu não tô mais piranha eu tô pela favela, me perdi no meio da fumaça Na noite tá na bafora no lança, tempo alinhando a minha de trinta Ela achou maneiro demais, cabelinho na régua, cem por cento nois Nós em Brasão, bloco do mano puxou pesadão, exibindo várias coisas novas O arsenal tá bonito, e as piranha olha, que gerente eu sorriso, só pras mina gostosa E ela olha, a tropa olha também, dei palinha da de trinta Nós arrastou pra treta, aí a tropa gosta Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta E ela olha, a tropa olha também Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta Aí a tropa gosta Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta É o DJ Ney, ai caralho, ele é foda O meu dinheiro nasce inagitado, olha a cara dela olhando pra mim Pensou que ia ser final feliz, do dia a dia jogando em casa Se eu não tô com as piranha, eu tô pela favela Me perdi no meio da fumaça Na noite a nova fora não lança Tem palinha da minha de trinta Ela achou maneiro demais Cabelinho na régua, cem por cento nois Nós em Brasão, bloco do mano puxou pesadão, exibindo várias coisas novas O arsenal tá bonito, e as piranha olha DJ Ney, deu sorriso, só pras mina gostosa E ela olha, a tropa olha também Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta Aí a tropa gosta Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta E ela olha, a tropa olha também Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta Aí a tropa gosta Tem palinha da de trinta, nós arrastou pra treta